A redução do imposto sobre produtos industrializados para videogames deu um novo impulso a um setor que não para de crescer. Com isso, a Receita Federal projeta um impacto mensal de quase 2 milhões de reais na arrecadação. O videogame, além de instrumento de trabalho, é uma paixão na vida do Antony. Há sete anos, ele montou uma empresa para desenvolver jogos eletrônicos. De lá pra cá, viu o mercado crescer e se consolidar. Com a redução de impostos sobre os consoles, ele espera ver a demanda por jogos aumentar ainda mais. É uma redução, né? E qualquer redução é bem-vinda. A gente espera que continue tendo reduções, porque o mercado de jogos hoje cresce muito. E quanto mais barato for o console, mais gente comprando. E aí, o quanto mais os jogos que estão sendo desenvolvidos vão ser consumidos por essas pessoas. A partir de agora, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, de consoles e máquinas de videogame, cai de 50% para 40%. Já a alíquota de partes e acessórios de consoles e máquinas de videogame, passa de 40% para 32%. Também foi reduzida a carga tributária de videogames com tela incorporada, portáteis ou não. Neste caso, o IPI diminuiu de 20% para 16%. Por meio de nota, a Receita Federal disse que o segmento de jogos eletrônicos é o ramo do entretenimento que mais cresce no mundo. A estimativa da Receita é que o impacto da medida na arrecadação este ano será de 1 milhão 940 mil reais por mês. Para 2020, a redução das alíquotas deve gerar um impacto total nas receitas de 23 milhões e 800 mil reais. Para 2020, a Receita Federal disse que o aplicativo é o ramo do entretenimento que mais cresce no mundo.